Parceiro Romário do Mudaú, tá com nóis! Ô, Jigui Ré Boiê, lá na terra do gado! Parque Santa Luzia, meu parceiro Marevando, tá com nóis! Cuida! Dezembro tem a vaquejada zona, estouro na cidade! Dezembro, tá com nóis! Dezembro, tá com nóis! Bora, Batista Lopes, chefe da limpeza pública, também tá com nóis! Tá com nóis! Tá com nóis! Essa é mais um pedido! Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer um movimento, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima! Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer um movimento, galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima! Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer um movimento, galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima! Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer um movimento, galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima! Você vai montar no meu jumento, você vai montar no meu jumento, añadir, me sente o clima, galopa por cima, galopa, galopa por cima, galopa e sentido o clima! Galopa, galopa por cima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima A lozão especial O meu parceiro diz do pigorico Esse cabelo é rochado, tá com o nó de composta Cuida! Daí mais um pedido Zequinha puxando bem devagarzinho A banda ré é boa É Boca de do pigorico Eu ontem disse Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim E no meu carro Dei bobeira Dessa brincadeira Quase levo o fim Andava toda Velocidade Pra esperar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Eu também sou Filho do divino E por ser menino Deus me abençoou Eu aprendi Que estava errado Mas não se deve sofrer por amor Eu aprendi Que estava errado Mas não se deve sofrer por amor E o nome de nós é Chote Quente ao rio Eu ontem tive Muita sorte A malvada da morte A malvada da morte Eu acabo dançando Eu ando perto de mim E no meu carro Dei bobeira Eu andava toda Velocidade Pra esperar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Olha isso aqui Andava toda É o café Velocidade Calma, mas se enrolar Pra matar a saudade Que andava junto a mim Eu aprendi Que estava errado Mas não se deve sofrer por amor E essa é a pedida A toda a galera de Tururu, viu? Carolina foi pro São Paulo Oi, Carolina Foi dançar o Gê, Ê, Ê Oi, Carolina Todo mundo tava lá Oi, Carolina Pelo cheiro que ela tem Oi, Carolina Ô, ô, ô Carolina Ô, ô, ô Carolina Ô, ô, ô Carolina Pelo cheiro que ela tem Dança quem nunca dançou Carolina Nesse dia vai tá lá Oi, Carolina Só por causa do gêrinho Carolina É gostoso de girar Carolina Ô, ô, ô Carolina Ô, ô, ô Carolina Ô, ô, ô Carolina E do pinto de girar Aí chegou o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife é toda a dança Carolina E do pinto também puxavam Carolina Ô, ô, ô Carolina Ô, ô, ô Carolina Ô, ô, ô Carolina E do pinto também geral Bora rumo do mundo da rua Meu amigo Nilson Carolina Carolina Foi dançar o gêrinho Carolina Todo mundo tava lá Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Ô, ô, ô Carolina Ô, ô, ô Carolina Ô, ô, ô Carolina Pelo cheiro que ela tem Aí chegou o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife é toda a dança Carolina E do pinto também cheirava Carolina Ô, ô, ô Carolina Ô, ô, ô Ô, ô, ô Carolina E do pinto também cheirava Ô, ô, ô Saudade, pra galera que dirige o seu caminhão, pelas estradas da vida, bora! A rocha, bora meu parceiro, Zé Bozão! E essa aqui é pro Cava que tá bem apaixonado! Amigo, pega essa calcinha, entrega pra mim, né? Ex-mulher, mas tem que ter muito cuidado, caso é complicado, não sabe como é! Amigo, sem ninguém por perto, seja bem discreto pra falar com ela! Entra que não diga meu nome, mas o telefone eu já mandei pra ela! O nosso caso é conhecido e alguns amigos vai me perguntar Me preparei pra me dizer, se a gente se vê, a gente vai voltar! Vai meu amigo, vai encontro dela, vai na casa dela, se preciso for! Chama tua amiga, entrega a calcinha, amiga, que o teu ex mandou! Vai meu amigo, vai encontro dela, vai na casa dela, se preciso for! Chama tua amiga, entrega a calcinha, amiga, que o teu ex mandou! Amigo, pega essa calcinha, entrega pra mim, né? Ex-mulher, tem que ter muito cuidado, o caso é complicado, tu sabe como é! Amigo, seja bem discreto, mas o seu tempo quer reto pra falar com ela! Entra que não diga meu nome, mas o telefone eu já mandei pra ela! O nosso caso é conhecido e alguns amigos vêm me perguntar Me preparei pra me dizer, se a gente se vê, a gente vai voltar! Vai meu amigo, vai encontro dela, vai na casa dela, se preciso for! Chama tua amiga, entrega a calcinha, amiga, que o teu ex mandou! Vai meu amigo, vai encontro dela, vai na casa dela, se preciso for! Chama tua amiga, entrega a calcinha, amiga, que o teu ex mandou! Chama tua amiga, entrega a calcinha, amiga, que o teu ex mandou! Tchau, menino! Agora é Chico, babungo, rosa! Minha, toda minha, todo teu, todo teu Hoje, nessa noite, quero te dar todo o meu amor Toda a minha vida, eu te procurei Hoje, sou feliz, pois você é tudo o que eu sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue ferve por você Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue ferve por você Toda a minha vida, eu te procurei Sou prisioneiro Prisioneiro deste teu amor Toda a minha vida, eu te quero É lá que fique que eu Sou, sou feliz Quero te dar todo o meu amor Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo O meu sangue ferve por você Oh, eu te amo O amado queijo é o nome dele Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue ferve por você Chote quente no forró do sindicato Toca cinco horas de forró O sistema é bruto, seu menino Eita, Chico Bambu O amado queijo é o nome dele Lê, 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 lê Lê, 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 lê Mas o que dá conta É um beija, beija E nessa peleja Todo mundo tonto E eu que não sou santo Também tô no rio É um mexe, mexe Todo mundo apronto Mas o que dá conta É um beija, beija E nessa peleja Todo mundo tonto E eu que não sou santo Também tô no rio Festa na roça Eita lá de bom O chote quente é quem comanda o som A gente dança moda, ser planeja Tomando cerveja Comendo batom A meia doida Nada é proibido Moleque casada Troca de marido O engraçadinho Apago o lampião E o amassabamão É mais de pedido É um mexe, mexe Todo mundo dá conta Mas o que dá conta É um beija, beija E nessa peleja Todo mundo tonto E eu que não sou santo Também tô no rio É um mexe, mexe Todo mundo dá conta Mas o que dá conta É um beija, beija E nessa peleja Todo mundo tonto E eu que não sou santo Também tô no rio Eita mulher chorona Chora peito uma sambonda Arruma as vapa, diz que vai embora Daqui a pouco se arrepende e chora Daqui a pouco se arrepende e chora Olha que chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Eu digo para de chorar Chora de amor Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Chora 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 peito uma sambona Arruma as malas, diz que vai embora Daqui a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Chora Chora mas tem uma sambona Arruma as malas, diz que vai embora Daqui a pouco se arrepende e chora Eita menino Conquistar você foi difícil, mas De forró aí é que puxa a boa Não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra nadar Se tá sentado ou nasce Se faz isso não dá Até pingada é boa É difícil de escutar Não posso respirar Não posso nadar A terra está morrendo Não dá mais pra nadar Se plantar não nasce Se nascer não dá Até pingada é boa É difícil de encontrar A de a pouco que tava aqui Coluição comeu Esqueda o mal Coluição comeu O verde onde é que tá? Coluição comeu E comente sobreviveu A de a pouco que tava aqui Coluição comeu Olha o que fez Que era o mal Coluição comeu O verde onde é que tá? Coluição comeu E comente sobreviveu Bora Batista Boiadeiro Tá com o ladinho com força Cuida Não posso respirar Não posso nadar Até a terra está morrendo Não dá mais pra nadar Se plantar não nasce Se nascer não dá Até pingada é boa É difícil de encontrar Não posso respirar Não posso nadar Até a terra está morrendo Não dá mais pra nadar Se plantar não nasce Se nascer não dá Até pingada é boa É difícil de explicar Cadê a flor que tava aqui Coluição comeu O peixe é do mar Coluição comeu Cadê? Onde é que tá? Coluição comeu Chico Mendes sobreviveu A de a pouco que tava aqui Coluição comeu O peixe é do mar Coluição comeu O velho negue Coluição comeu O Chico Mendes sobreviveu Coluição comeu O chico Mendes sobreviveu O chico Mendes sobreviveu O chico Mendes sobreviveu O chico Mendes sobreviveu Sabe por que eu dançai da tua mente? Porque na cama eu passo diferente Por isso tu não consegue me largar Com ele só faz amorzinho Meia boca Comigo é nova e doida Doitidora Tu vai embora querendo ficar Você gosta mesmo do perigo De me encontrar Assume-loque Eu sou o pobre vinho Que tá lindo pra você Comendo de mim gostosinho com você Sou eu quem faz gostosinho com você Assume-loque Eu sou o pobre vinho Que tá lindo pra você Sou eu quem faz gostosinho com você Sou eu quem faz gostosinho com você Sou eu quem faz gostosinho com você Sabe por que eu dançai da minha mente? Porque na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Comendo de sua paz Almozinha e meia boca Comigo é nova e doida Doitida Toda Tu vai embora querendo ficar Você gosta mesmo do perigo De me encontrar Assume-loque Eu sou o pobre vinho Que eu nasci pra você Sou eu quem faz gostosinho com você Sou eu quem faz gostosinho com você Assume-loque Eu sou o pobre vinho Que eu nasci pra você Sou eu quem faz gostosinho com você Sou eu quem faz gostosinho com você Sou eu quem passei sozinho 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 com você Lá em Manaus tudo é diferente Então eu quem passei sozinho com você Eu quem passei sozinho com você Abraça a galera de Itapajé Lá em Manaus tudo é diferente Então eu quem passei sozinho com você Eu quem passei sozinho com você E aí 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 E aí